E isso motiva, porque faz uma música bonita. Foi muito legal, porque ouvi muitas vozes diferentes. E as crianças que participam desses encontros ganham uma certa energia para continuar estudando o resto do semestre. Então, como esse festival que você fez, que foi muito bom, todo mundo agradeceu pelo seu esforço, porque dois anos de pandemia a gente não se encontrava e de repente a gente encontra amigos, colegas, alunos. E toca junto, foi a hora que mais rendeu. E aí todo mundo fica já motivando, o ano que vem vamos fazer de novo, então vamos estudar que o ano que vem eu quero tocar aquela música. Exatamente, eu estou mais adiantada, tenho mais músicas para tocar. E quando vem os outros tocando, já falam, nossa, que nem muita gente, o Humoresc sempre faz isso. Quem assiste o Humoresc, eu quero essa, que volume que está, eu quero chegar nessa música. Exatamente.